JM Design Gráfico, experiência de mais de duas décadas no mercado. Criação de arte para cartaz, cartão de visitas, logotipo para empresas, vetorização de imagens, desenhos de retratos, mascotes, caricaturas e muito mais. Ligue agora mesmo e contrate os nossos serviços. WhatsApp 619-9120-7052 Ou acesse o nosso site www.jmdesigngráfico.com.br Olá pessoal, tudo bem? Sou Jesus Mar Moreira e estamos de volta para mais uma videoaula aqui para o canal JM Design Gráfico. Seja bem-vindo. Muito bem pessoal, vamos continuar aqui a nossa caricatura. Então eu vou abrir aqui o arquivo recente para abrir o desenho que nós começamos na aula passada. Se você não assistiu essa aula, eu peço a você que vá lá na descrição do vídeo, acesse o link para você ver a primeira parte. Aqui na primeira parte nós fizemos aqui a cabeça, agora nós vamos fazer o corpo. Então eu vou deletar essa parte do corpo aqui e vamos começar do zero. Então eu vou deletar aqui todos esses detalhes. As configurações para distância de deslocamento nós fizemos na aula passada, tá bom? Então volta lá, veja tudo certinho. Eu vou mudar primeiramente as configurações para a caneta de contorno. Para isso eu vou vir aqui na caneta, dá dois cliques. Aqui está em dois, eu vou colocar para quatro pixels. Vou colocar redondo aqui, aqui e aqui. Não, essa, isso. E clico em ok para confirmar. Vou colocar a escala com o objeto, dou ok. Pronto. Vamos pegar agora a ferramenta Base Planner e vamos continuar. Então, primeira coisa que nós vamos fazer, nós vamos contornar todo o corpo, toda a silhueta e não faremos nenhum detalhe agora, tá bom? Então aqui, a gente começa assim. Eu vou clicar aqui para fechar a parte que é do pescoço. Pressionou a letra V e eu clico aqui deixando fechar, tá? E aqui nós vamos fazer direto, ignorando todos os detalhes, tá? Por exemplo, aqui a camisa está aqui. Eu dou um clique aqui e eu já subo para fazer essa curvatura dela aqui, tá? Faço todas as curvaturas que existirem em volta do seu personagem, tá bom? Eu vou usar essa técnica porque... O meu vídeo vai ficar mais curto se eu usar essa técnica, tá? Porque se eu for explicar detalhe por detalhe aqui, o vídeo vai ficar umas duas horas de vídeo. Então eu vou usar assim. Então contorne todo o rosto e daqui a pouco nós voltamos para os detalhes. E aí Pronto, aqui a gente clica aqui, ó. E a gente fecha aqui em cima. Pressiona a letra V e fecha dentro desse nó. Pronto, aí você contornou, tá vendo? Você contornou todo o... O personagem, né? Ó. Vou até aumentar a espessura desse contorno que eu acho que ela está pouca. Então eu clico aqui e vamos colocar a espessura 5. Deixa eu selecionar ele aqui com a ferramenta seleção primeiro, né? Porque senão não vai. Está selecionado, tá? Vou colocar aqui 5. Vamos ver. Está bom. Deixa eu ampliar para ver e colocar mais. Colocar 8. Pronto. 8 vai ficar bom por enquanto, tá? Então esse é o contorno que nós vamos trabalhar agora. 8, tá? Tudo contornado. Agora eu vou pegar a ferramenta ainda com o contorno na espessura 4 ainda. Vamos continuar aqui. Agora nós vamos... É, ó. Vou fazer essa parte. Então eu clico aqui dentro desse nó do 1 ócter aqui, ó. E passo para cá, ó. Ó. Pronto. Fiz aqui. Aí o pescoço. Pescoço, eu vou clicar lá em cima. Vindo aqui. Está vendo? É um reto. Não. Deixa eu voltar. Dar um deletar nisso aqui. Vou clicar aqui nesse nó. Nessa borda aqui. Vim para cá, ó. Ó. Pronto. Está vendo? Aí você vai fazendo esses detalhes. Essas entradas. Aqui eu clico aqui, ó. Ó. Aí você tem que fechar em cima da linha. Está vendo, pessoal? Não pode deixar brechas, tá? Esse espaço aqui, ó. Tem que ficar tudo fechado. Pode deixar nada aberto. Nada mesmo. Tá? Pronto. Aí aqui. Eu clico aqui e faço aqui, ó. Aqui encerra a linha aqui na mão. Está vendo? Eu encerro aqui perto da mão. Que agora eu já venho para cá, ó. Vou clicar aqui em cima. E faço assim, ó. E todo o desenho será feito desta maneira. Até concluirmos, ó. Está vendo? Agora eu clico aqui, ó. Ó. Fecha aqui. Ó. Veio? Agora. O braço. Clico aqui, ó. Fazer o braço, ó. Ó. Aqui encerra, ó. Que agora eu já clico aqui por dentro. Passa aqui. Eu clico. Tem um nó aqui, ó. Eu clico dentro do nó para fechar, ó. Ó. Aqui tem um nó. Clico aqui. E vou prosseguindo. Aqui tem outro. Eu clico em cima. Ó. A gente vai fazendo aqui, ó. Aqui, ó. Vou fazer tudo, ó. Ó. Aqui você encerra aqui, ó. Tá? Tá vendo? E aqui você dá. Clique para cá. Ó. Aqui eu encerro aqui. Dois cliques e encerro. E agora essa parte aqui. Eu clico aqui dentro e continuo. Ó. Então vai observando. Observando que daqui a pouquinho eu vou acelerar o vídeo para encurtar a aula. Tá bom? Ó. Vendo aqui. Aí aqui agora eu clico aqui em cima. Ó. Vendo? Agora eu clico aqui para fechar, ó. Ó. Ok, ó. Vamos continuar. Aqui passa para cá, sim. É. E aqui agora eu clico aqui em cima para fechar esse espaço aqui. E clico aqui dentro do nó. Pessoal. Todo o nosso trabalho será feito assim, pessoal. Tá? Bom, agora vamos partir aqui para a parte das dobras da roupa. Que é para mim poder já acelerar o vídeo. Por exemplo. Aqui eu venho na calça aqui. Então aqui eu tenho essa divisa. Eu clico aqui, ó. Ó. Jogo para cá assim, ó. Ó. Aqui eu encerro dando dois cliques. Tá vendo? Todas essas partes que tem dobra, nós faremos assim, ó. Tá vendo? Encerrou. Tem outra, ó. Encerrou. Tá vendo? Vamos ver aqui para baixo aqui, ó. Vou descer aqui. Então aqui tem uma dobra. Eu venho para cá, ó. Pego aqui em cima. Faço ela, ó. Vou dar dois cliques. Faço uma pequena curvatura. Encerro aqui. Parou, né? Aqui tem outra. Faço aqui, ó. Ó. Isso aqui você pode fazer com sombra também. Agora essa parte aqui, ó. Tem uma... Ela vem de lá para cá, ó. Então eu pego ali, ó. Ó. Pronto. Pessoal. Moleza, né? Aqui a calça. Ó. Aqui, ó. Fechou aqui, ó. Ó. Vai fazendo os contornos certinho. Ó. Fechou aqui. Ó lá. Que moleza. Né? O restante dos detalhes você vai fazendo. Aqui você pode fazer uma linhazinha aqui também. Né? Ó. Bacana? É... Aqui, por exemplo. Tem uma dobra aqui, ó. Pego essa dobra. Só que aqui o contorno da calça está um pouco largo. Mas eu vou deixar. Eu pego essa dobra para fazê-la aqui, ó. 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 Vendo? Aqui também, ó. Ó. Tem uma dobra. Vendo? O que mais? Ó o sapato, né? O sapato é a mesma coisa, ó. Ó. Deixa aqui. Aqui eu pego aqui, clico aqui, ó. Clica aqui dentro do nó. Passo para cá. Clica aqui em cima. Fechou. Os detalhes, ó. Ó. Fecha. Fecha tudo, né? Agora, esses detalhes internos aqui, a gente faz por último. A gente faz, deixa isso aqui, a gente faz depois, tá? Essas partes aqui. Tá? Faz só por forma geral. Depois faz esses detalhes utilizando a mesma técnica. Por exemplo, se você quer fazer a técnica aqui, você vem aqui, ó. Encerrou aqui, a linha aqui, pega essa outra daqui, fazendo pra cá. Fechou aqui, ó. Passa direto pra cá, ó. Ó. Ó lá. Vendo? Agora aqui, eu pego ali em cima, ó. Passa pra cá, clica aqui no nó. Clica aqui, ó. Então, você percebe que é sempre da mesma maneira. Não vai mudar nunca. Ó. Ó. Clica aqui em cima, ó. Olha lá. Né? Aqui faz essa partezinha aqui. Ó. Pronto. Agora, esses detalhes, essas linhas aqui, a gente deixa por último, tá? Essas detalhesinhas menorzinhas aqui. Ele faz só as partes principais do calçado, ó. Bacana, né? Então, é isso aí. Eu vou acelerar aqui o vídeo pra mim fazer o restante. Que vai assinar a aula e vai ficar grande demais. Aí, você faz o restante aí comigo aí, me acompanhando com o vídeo acelerado. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto